É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do preconceito do Manu É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do preconceito do Manu É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira